Esse é o pato, esse é o pato, pá-to, pá-to. Que legal, você aprendeu um animal novo, vamos falar o nome dele com a ajuda das mãozinhas? Pá-to, de novo, pá-to. Esse é o pato, esse é o pato, pá-to, pá-to. O pato gosta de nadar e de fazer quá-quá. Vamos fazer quá-quá igual ao pato? Quá, 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 quá. Muito bem! Vamos conhecer as frutas. Essa é a uva. Essa é a uva. Vamos cantar juntos. Vamos cantar juntos. Vamos cantar juntos. Uva. Dance como a uva. Dance como a uva. Muito bem! Vamos aprender a pedir para ir no banheiro. Se você quiser fazer xixi, você tem que falar, você tem que pedir. Se você quiser fazer cocô, você tem que falar, me avise por favor. Xixi, xixi, xixi. Cocô, cocô. Xixi, xixi. Cocô, cocô. Cocô, cocô. Se você quiser fazer xixi, você tem que falar, você tem que pedir. Se você quiser fazer cocô, você tem que falar, me avise por favor. Cocô, cocô. Xixi, xixi. Cocô, cocô. Repita comigo, com a ajuda das mãozinhas. Xixi, xixi. Cocô, cocô. Muito bem! Amarelo, amarelo, o pintinho é amarelo. Amarelo, 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 o sol é amarelo. Amarelo, amarelo, o pato é amarelo. Vamos repetir! Amarelo, amarelo, amarelo. Que legal! Você aprendeu várias coisas com a cor amarela. O que mais será que tem essa cor? Vamos descobrir! Amarelo, amarelo. 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 Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai, não Não cai, não Não cai, não Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai, não Não cai, não Não cai, não Cai na rua do sabão Lá vamos nós Um, dois, três, quatro, cinco Pula, seis, sete, oito, nove, dez Pula, um, dois, três, quatro, cinco Pula, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco Pula, seis, sete, oito, nove, dez Pula, um, dois, três, quatro, cinco Pula, seis, sete, oito, nove, dez Pula, um, dois, três, quatro, cinco Pula, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Pula, um, dois, três, sete, oito, nove, dez Pula, um, dois, três, sete, oito, nove, dez E o gato faz Miau, miau Vamos conhecer o gato, gato Vamos conhecer o gato, gato Olha que legal Aprendemos a falar gato Olha que legal! Aprendemos a falar gato! Que legal! Você conheceu um animal novo! Vamos falar o nome dele? Gato Repita comigo! Com a ajuda das mãozinhas Gato O gato é muito fofo e amigo Ele é independente e gosta de caçar bichinhos Vamos cantar mais uma vez? Vamos conhecer o gato, gato Vamos conhecer o gato, gato O que é que o gato faz? Miau, miau O que é que o gato faz? Miau, miau Vamos conhecer o gato, gato Vamos conhecer o gato, gato Olha que legal! Aprendemos a falar gato Olha que legal! Aprendemos a falar gato Repita comigo, com a ajuda das mãozinhas Gato Gato Que legal! Parabéns! Você conheceu um animal novo Vamos conhecer a cor laranja O raposo é laranja O raposo é laranja O rei leão é laranja A cenoura é laranja Repita comigo, laranja Repita comigo, laranja Muito bem, parabéns Muito bem, parabéns Agora é a sua vez Laranja Laranja Que legal! Você descobriu várias coisas com a cor laranja O que mais será que tem essa cor? Vamos descobrir? O peixe mesmo é laranja O taironi é laranja A bó dora é laranja Repita comigo, laranja Repita comigo, laranja Muito bem, parabéns Muito bem, parabéns Agora é a sua vez Laranja 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 Muito bem! Leão, leão, vamos repetir, leão, quem é o rei da floresta, é o leão. Quem tem a juba bem grande, é o leão. Quem é que ruge bem alto, é o leão. Que legal! Você conheceu um animal novo. Vamos repetir o nome dele com a ajuda das mãozinhas? Leão, 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 vamos repetir. Conhecer o leão, 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 vamos escrever. Leão, 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 vamos repetir. Quem tem a juba bem grande, é o leão. Quem é que ruge bem alto, é o leão. Vamos fazer um rugido bem alto, igual ao do leão? Um, dois, três e... Vamos falar leão mais uma vez com a ajuda das mãozinhas? Leão... Aproveite para conhecer os outros vídeos do canal. Vamos conhecer as letras. Letra A, letra A. Cadê você? Aqui está você. Este é o A de abelha, A de avião. Muito bem, parabéns! Que legal! Que legal! Você conheceu uma letra nova. O que mais escrevemos com essa letra? Abacaxi. Aranha. Arara. Vamos escrever a letra A? Sobe, desce, corta, vamos escrever a letra A. Que legal! Você aprendeu a escrever a letra A. Vamos cantar mais uma vez? Letra A, letra A. Cadê você? Aqui está você. Este é o A de Alice. Este é o A de Antônio. Que legal! Mandou bem! Marrom! 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 O George é Marrom! 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 A baratinha é marrom! Marrom, marrom O urso é marrom Cante comigo, marrom Cante comigo, marrom Que legal, você aprendeu várias coisas com a cor marrom O que mais será que tem essa cor? Vamos descobrir? Marrom, marrom O Cláudio é marrom Marrom, marrom O cavalo é marrom Marrom, marrom O Teddy é marrom Cante comigo, marrom Cante comigo, marrom 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 O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Asapa na lava pa Na lava parca na ca Alamara lana alaga Na lava pa parca na ca Alamara lana alaga E se pê ne lê be bê Ne lê be per kê ne kê Ele mere lê ne lê gê Ne lê be bê per kê ne kê E se pê ne lê be bê Ne lê be per kê ne kê O sopo no lovo bom No lobo, poco no co Polo moro, lo no loco No lobo, poco no co Oso no lobo, no lobo, poco no co Olo moro, lo no loco No lobo, poco no co Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns pra você Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Vamos conhecer as letras Letra U, letra U Cadê você? Aqui está você Este é o U de uva U de universo Muito bem Parabéns Que legal! Você conheceu uma letra nova O que mais escrevemos com essa letra? Vamos escrever a letra U Desce, voltinha, sobe Vamos escrever a letra U Que legal! Você aprendeu a escrever a letra U Vamos cantar mais uma vez? Letra U, letra U Cadê você? Aqui está você Este é o U de urso O de unicórnio Muito bem Parabéns Esse é o peixe Vamos falar peixe Esse é o peixe Vamos escrever peixe O peixe pode ser bem grande Ou então ser bem pequeno Eles podem viver lá no mar Ou então numa lagoa nadar Que legal! Você conheceu um animal novo Vamos falar o nome dele Com a ajuda das mãozinhas? Peixe De novo Peixe Esse é o peixe Vamos falar peixe Esse é o peixe Vamos escrever peixe O peixe O peixe pode ser bem gracioso Ou então ser bem engraçado Todos eles são especiais E merecem ser respeitados Vamos falar peixe Vamos falar peixe Mais uma vez Com a ajuda das mãozinhas? Peixe De novo Peixe Muito bem Vamos conhecer os animais Vamos conhecer os animais Esse animal é o rato Cante comigo Rato Esse animal é o rato Cante comigo Rato Muito bem Muito bem Você conheceu um animal novo Vamos falar o nome dele? Rato Agora usando as mãozinhas Rato 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 Esse animal é o rato Cante comigo Rato Esse animal é o rato Cante comigo Rato Cante comigo O rato tem um rabo longo e gosta de comer queijo Vamos falar o nome dele com a ajuda das mãozinhas? Rá-tô. Rá-tô. Muito bem! Vamos conhecer as... Letras. Letra O, letra O. Cadê você? Aqui está você. Este é o O de onça. Este é o O de ovelha. Muito bem! Parabéns! Que legal! Você conheceu uma letra nova. O que mais escrevemos com essa letra? Osso. Óculos. Oi. Vamos escrever a letra O. A letra O é bem facinha. É só fazer uma bolinha. A letra O é bem facinha. É só fazer uma bolinha. Que legal! Você aprendeu a escrever a letra O. Vamos cantar mais uma vez? Letra O. Letra O. Letra O. Letra O. Cadê você? Aqui está você. Este é o O de ovo. Este é o O de ônibus. Este é o O de ônibus. Muito bem! Parabéns! Seu louvado tinha um sítio Ia, 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 ô... E nesse sítio tinha um pato Ia, ia, ô... Era Quá, Quá, Quá pra cá Era Quá, Quá, Quá pra lá Era Quá, Quá, Quá pra todo lado Ia, ia, ô Seu Lobado tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma vaca Ia, ia, ô Era Mu, Mu, Mu pra cá Era Mu, Mu, Mu pra lá Era Mu, Mu, Mu pra todo lado Ia, ia, ô Seu Lobado tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha um porco Ia, ia, ô Era Oink, Oink, Oink pra cá Era Oink, Oink, Oink pra lá Era Oink, Oink, Oink pra todo lado Ia, ia, ô Seu Lobado tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma ovelha Ia, ia, ô Era Be, 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 Be pra cá Era 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 Be, Be, Be pra lá Era Be, Be, Be pra lá Tinha um sítio Ia, ia, ô Era quá, quá, quá pra cá Era mu, mu, mu pra lá Era oi, que pé pra todo lado Ia, ia, ô Vamos conhecer os animais Essa é a vaca Vaca Essa é a vaca Vaca Essa é a vaca Vaca Que legal Você aprendeu um animal novo Vamos falar o nome dele Com a ajuda das mãozinhas Vaca 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 Essa é a vaca 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 Essa é a vaca 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 Muito nutritivo Que seu bezerrinho adora tomar Vamos fazer mu Igual a vaca Mu De novo Muito bem Agora vamos falar vaca Com a ajuda das mãozinhas Vaca 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 A cor do sapo é verde. A cor do bongo é verde. A cor da folha é verde. É verde, é verde, é verde. É verde, é verde, é verde. Que legal! Você aprendeu várias coisas com a cor verde. O que mais será que tem essa cor? Vamos descobrir? A cor da folha é verde. A cor do jacaré é verde. A cor do dinossauro é verde. É verde, é verde, é verde. É verde, é verde, é verde. A cor do jacaré é verde. A cor do jacaré é verde. Vamos conhecer as letras. Que legal! Você conheceu uma letra nova. O que mais escrevemos com essa letra? Vamos escrever a letra I. Escrever o I é muito fácil. É só fazer um risco para baixo. Escrever o I é muito fácil. É só fazer um risco para baixo. Que legal! Você aprendeu a escrever a letra I. Vamos cantar mais uma vez? Letra I, letra I, letra I, cadê você? Aqui está você. Este é o I de Ilha, este é o I de Ima. Que legal! Mandou bem! Vermelho, vermelho, o coração é vermelho, vermelho, vermelho. O carro da Peppa é vermelho, vermelho, vermelho. O relâmpago Marquinha é vermelho. Vamos cantar juntos, vermelho, vermelho. Que legal! Você aprendeu várias coisas com a cor vermelha. O que mais será que tem essa cor? Vamos descobrir? Vermelho, vermelho, o avião cat é vermelho, vermelho, vermelho. O brinquedo Pocotó é vermelho, vermelho, vermelho. O povo do Pocoyo é vermelho. Vamos cantar juntos, vermelho. Vamos cantar juntos, vermelho. A mochila da Dora é roxa, roxa. A berinjela é roxa, roxa, roxa. O Barney também é roxo. Roxo, roxo. Vamos cantar juntos, roxo, roxo. Muito bem! Agora vamos usar as mãozinhas. Roxo, roxo. Que legal! Você aprendeu várias coisas com a cor roxa. O que mais será que tem essa cor? Vamos descobrir? A Dona Aranha é roxa, roxa, roxa. A Twilight Sparkle é roxa, roxa, roxa. O Minion malvado é roxo. Roxo, roxo. Vamos cantar juntos, roxo, roxo. Muito bem! Agora vamos usar as mãozinhas. Roxo, roxo. Roxo, roxo. Viva! A Pepe é rosa, rosa, rosa. A Anês é rosa, rosa, rosa. O Flamingo é rosa, rosa, rosa. Qual é a cor? É rosa! Muito bem! Você aprendeu várias coisas com a cor rosa. O que mais será que é rosa? O que mais será que é rosa? Vamos descobrir? A Unico é rosa, rosa, rosa. A Ele é rosa, rosa, rosa. A Anabela é rosa, rosa, rosa. Qual é a cor? É rosa! Qual é a cor? É rosa! Qual é a cor? Qual é a cor? Viva! Vamos conhecer as letras! Letra E! Letra E! Cadê você? Aqui está você! Este é o E de estrela! Este é o E de escova! Muito bem! Parabéns! Que legal! Você conheceu uma letra nova! O que mais escrevemos com essa letra? Escola, espelho, esponja. Vamos escrever a letra E! Desce, puxa, puxa, puxa. Vamos escrever a letra E! Desce, puxa, puxa, puxa. Vamos escrever a letra E! Que legal! Você aprendeu a escrever a letra E! Vamos cantar mais uma vez? Letra E! Letra E! Cadê você? Aqui está você! Este é o E de esquilo! E de elefante! Que legal! Mandou bem! A Popó é azul! É azul! O Bob Zoom é azul! É azul! O céu é azul! 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 Muito bem! O que mais será que tem a cor azul? Vamos descobrir? Vamos descobrir? O pico é azul! É azul! O colias é azul! É azul! É azul! O ônibus é azul! 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 Vamos conhecer os animais! Esse é o sapo! Sapo Esse é o sapo Sapo Esse é o sapo Sapo Muito bem! Você conheceu um animal novo Vamos falar o nome dele? Sapo Repita comigo Sapo Esse é o sapo Sapo Esse é o sapo Sapo Esse é o sapo Sapo O sapo gosta de comer insetos E pula bem alto Vamos pular igual ao sapo? Agora vamos falar o nome dele Com a ajuda das mãozinhas Sapo De novo Sapo Viva! Aplausos Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Vamos conhecer as frutas Essa é a pera Essa é a pera Essa é a pera Vamos cantar juntos Pera Vamos cantar juntos Pera Dance como a pera Pera Dance como a pera. Que legal! Você aprendeu uma fruta nova. Vamos falar o nome dela com a ajuda das mãozinhas? P-R-A De novo! P-R-A Muito bem!